Olá, pessoal! Boa noite! Bem-vindos a mais um Papo Vete. Hoje, na verdade, é um Vete Chat. Por que é um Vete Chat? Hoje o nosso Papo Vete é internacional. Lembra nos Papos Vetes anteriores que eu comentei que a gente buscava especialistas, profissionais que eram escolhidos a dedo para fazer o Papo Vete? É, dessa vez nós fomos muito mais longe. Nós fomos na América do Norte buscar um especialista. A convite do nosso palestrante de hoje, o professor doutor Eduardo Ratibach, nós vamos estar com um colega que está lá na Universidade de Minnesota. Gente, não percam esse Papo Vete por nada. Gente, como já tinha adiantado, hoje é dia de controle de dor. A dor, a gente sabe que é uma experiência sensorial ou emocional desagradável. Todos os colegas sabem disso. Ela pode ser vivenciada com ou sem um acontecimento concomitante a sinais físicos de estresse, trauma, uma doença sistêmica ou um procedimento cirúrgico, que é o caso dos nossos colegas aqui hoje. E o controle, o controle dessa dor, ele depende da sua duração, de onde surgem os impulsos dolorosos e do estado de consciência do animal. E é uma condição clinicamente importante, que resulta no sofrimento e afeta a qualidade de vida dos animais. Por isso, preocupado com isso, preocupado com o controle de dor, com a qualidade de vida dos animais, é que hoje nós vamos falar sobre anestesia. E eu vou convidar agora a nossa apresentadora Letícia para que apresente os nossos palestrantes da noite. Letícia, por favor. Muito obrigada, professor. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui direto do canal do YouTube, do Instituto Qualita de Pós-Graduação, também aos colegas médicos veterinários que nos acompanham direto aqui do estúdio. Sejam todos bem-vindos à primeira edição internacional do Papo Vete. Como bem disse o professor Francis, hoje o especial é anestesiologia. Nós temos a honra de receber aqui no nosso estúdio o professor doutor Eduardo Hattbach, que ao lado do professor PhD Alonso Guedes, que está em Minnesota, nos Estados Unidos, vão ministrar uma palestra sobre o uso da Dexmedetomidina para anestesia em pequenos animais. Lembrando também que o Papo Vete é uma iniciativa pioneira do Instituto Qualitas e você pode participar com a gente. Mande sua pergunta através das nossas redes sociais usando a hashtag Papo Vete. Facebook, Twitter, interaja com a gente. As melhores perguntas vão ser selecionadas para serem respondidas ao vivo pelos palestrantes do dia. Vamos conferir agora o currículo do professor Eduardo e também do professor Alonso Guedes. Professor PhD Alonso Guedes. Paranaense e filho de pequenos agricultores, Alonso Guedes é o palestrante convidado de hoje. Possui graduação e mestrado em medicina veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Residência e PhD em anestesiologia veterinária pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. É o primeiro brasileiro a se tornar diplomado pelo Colégio Americano de Anestesia e Analgesia Veterinária. Trabalhou na Universidade do Texas e na Universidade da Califórnia. Atualmente, é professora de junto de anestesiologia veterinária na Universidade de Minnesota e trabalha na rotina clínica e de ensino hospitalar de pequenos e grandes animais, além de ser pesquisador de mecanismos e manejo da dor e anestesiologia. Professor doutor Eduardo Ratibach. Graduação em medicina veterinária e residência médica em anestesiologia pela Fundação de Ensino Otávio Bastos. Mestre e doutor em anestesiologia veterinária pela Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em Botucatu. É professor de anestesiologia do Centro Universitário da Fundação de Ensino Otávio Bastos. Sócio proprietário da clínica veterinária Alvete, em Campinas, no interior de São Paulo, onde é responsável pelo serviço de anestesiologia. É responsável pelo grupo Save Anestesias, serviço especializado de anestesia, prestado para diversas clínicas veterinárias de Campinas e região. Atualmente é professor de anestesiologia e emergências médicas e coordenador do curso de especialização em anestesiologia veterinária do Instituto Qualitas de Pós-Graduação. Como eu disse há pouco, o programa Papo Vete é um programa totalmente interativo. Você pode enviar as suas perguntas após a palestra dos professores. Teremos também um estudo de caso e em seguida a mesa redonda, respondendo a todos os questionamentos aí que vocês nos enviarem pelas redes sociais. Agora eu convido, então, o professor, doutor Eduardo Rattbach para iniciar essa palestra. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Letícia. Obrigado também ao doutor Francis, o Alonso também que nos ouve. O convite realmente já ficou dado com relação à participação da ABVET. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite a todos aqui no auditório. E muito boa noite ao pessoal que nos assiste em casa. Em primeiro lugar, é uma honra poder participar do Papo Vete. Tive essa mesma honra há um tempo atrás em participar do primeiro Papo Vete aqui do Instituto Qualitas. e estou tendo mais uma vez essa honra em participar do primeiro Papo Vete Internacional e ainda participando, dividindo o púlpito aqui com um excelente profissional e um excelente colega, que é o Alonso Guedes. Muito bem, coube a mim, na verdade, fazer a primeira apresentação sobre a DEX-Metetomidina. Creio que muitos de vocês, na verdade, já conheçam a DEX-Metetomidina. Creio que muitos profissionais que nos assistem são colegas que trabalham na área da anestesiologia, porém, também acredito que existem aí muitos colegas nos assistindo que devem estar se perguntando, o que é a DEX-Metetomidina? Muito bem, a DEX-Metetomidina é um fármaco altamente seletivo, um agonista dos adrenorreceptores alfa-2, extremamente seletivo e potente. Talvez muitos de vocês, de repente, já teve o contato com algum dos fármacos deste mesmo grupo. Por exemplo, a Xilazina, a Medetomidina, a DEX-Metetomidina. Porém, eu acho que acredito que aqui no Brasil a Xilazina é um dos tipos utilizados em pequenos animais. Porém, todos estes fármacos possuem alguns efeitos característicos. Efeito sedativo, mil relaxante, efeito analgésico e também simpatolítico. Ou seja, o histórico com relação a este grupo de fármacos começou em meados de 1960 com a vinda da clonidina. A princípio, a clonidina veio como um descongestionante nasal, por incrível que pareça. Porém, devido aos seus efeitos colaterais, principalmente a bradicardia, a hipotensão e principalmente pelos efeitos sedativos que ela realmente promovia, deixou de ser utilizado como descongestionante nasal. E, mais uma vez, pelos seus efeitos colaterais, pelos seus efeitos principalmente bradicardizantes, começou a ser utilizado como efeito anti-hipertensivo. Bom, nesse meado de tempo, por volta de 1962, criou-se a Xilazina. Também, a princípio, como um anti-hipertensivo, porém, mais uma vez, devido aos seus efeitos sedativos, mil relaxantes e analgésicos, começou a ser utilizado principalmente pela medicina veterinária como sendo um fármaco especialmente dedicado a sedar como medicação pré-anestésica e como adjuvante em anestesia geral. E, justamente isso, impulsionou, na verdade, o uso e a pesquisa de fármacos, ou a procura, na verdade, de fármacos melhores, mais potentes e com menos efeitos colaterais. Foi aí que veio e surgiu a detomidina, a medetomidina e, atualmente, a dexmetedomidina. A dexmetedomidina, por sua vez, foi aprovada pela FDA, a Food Drug Administration, pelos Estados Unidos, em 1999. Iniciou a utilização sendo colocada em terapia intensiva, como efeito sedativo ou como efeito analgésico, geralmente em infusão contínua para manter os pacientes sedados e para manter os pacientes com efeito analgésico durante a terapia intensiva. Obviamente que houve também a utilização como medicação pré-anestésica, como auxiliar na anestesia geral e regional e sedativo pós-cirúrgico, como também com efeito analgésico. Bom, o mecanismo de ação dos alfa-2, principalmente aí da dexmetedomidina, nós temos que relembrar um pouquinho dessa nossa fisiologia. Geralmente, quando a noradrenalina é liberada pela sinapse, consequentemente ela se liga aos receptores alfa-1, promovendo, então, o seu impulso e, consequentemente, dando o efeito de alerta, dor. Acontece que toda a noradrenalina também se liga aos receptores alfa-2, consequentemente, inibindo ou promovendo, então, esse efeito de feedback negativo, mandando a informação, dizendo que não há mais necessidade da liberação de noradrenalina e, consequentemente, nós vamos ter o efeito contrário, um efeito sedativo, um efeito analgésico ou um efeito mil relaxante. E é justamente aí a ação da nossa dexmetedomidina, agindo principalmente nesses alfa-2 receptores. Provando, então, um feedback e a inibição da noradrenalina. Bom, a dexmetedomidina é um dextroenantiome, logicamente ativo da medetomidina, ou seja, é um fármaco derivado da medetomidina, altamente seletivo aos receptores alfa-2 adrenérgicos. Bom, como nós havíamos dito, essa seletividade realmente é extremamente alta. É num grau de aproximadamente de 1.620 para 1. Isso significa que a cada molécula de dexmetedomidina que se liga a um receptor alfa-2, uma se liga a um receptor alfa-1. Se a seletividade de outros fármacos que nós já conhecemos no mercado aqui do Brasil, por exemplo, a xilazina, essa relação fica em média de 160 para 1. Ou seja, cada molécula que se liga a um receptor alfa-1, 160 moléculas de xilazina se ligam ao receptor alfa-2. Bom, como vocês podem ver nesse quadro, nós temos aqui a sequência da detomidina, uma relação de 260 para 1, medetomidina 1.600 e a dexmetedomidina 1.620 para 1. Consequentemente, o que mostra essa seletividade? Quanto mais seletivo o receptor alfa-2, mais potente é o fármaco e menos são menos efeitos colaterais. Então, essa é a grande vantagem dessa seletividade. A potência, geralmente, nós vimos com relação às doses desses fármacos. Então, isso significa que a dose da xilazina, geralmente administradas em cães e gatos, geralmente é muito maior quando comparada com a dexmetedomidina ou com a medetomidina. E, além dessa dose, que nós vimos a potência do fármaco, nós vimos também a ação, na verdade, colateral, que é minimizada com os fármacos mais seletivos. Para que a gente possa entender melhor, na verdade, nós temos aqui, mais uma vez voltamos ao slide com relação à sinapse. Então, falamos que a dexmetedomidina age nos receptores alfa-2 adrenérgicos, promovendo, então, o feedback, consequentemente, a inibição dessa noradrenalina, promovendo, então, como nós já discutimos, a sedação, a analgesia e o meu relaxamento. Acontece que todo o fármaco alfa-2 também se liga ao mesmo receptor alfa-1. E, quando nós temos, então, a associação da ligação desses fármacos com relação ao alfa-1, somados com a inibição na noradrenalina, nós temos um aumento da atividade agora parasimpática, promovendo, então, agora uma ação de brade cardíaca com redução no débito cardíaco. Então, ou seja, senhores, nós vamos ter esses efeitos colaterais mais evidenciados quando utilizamos fármacos alfa-2 menos seletivos, como o xilazina, e menos evidenciados quando utilizamos fármacos altamente seletivos, como a dexmetedomidina ou até mesmo a medetomidina. Muito bem. Com relação à farmacocinética da nossa dexmedetomidina, ela possui uma ação após a aplicação por via intramuscular, esses dados em cães, onde a concentração plasmática atinge seu pico máximo em aproximadamente 30 minutos. Meia vida de distribuição entre os tecidos periféricos aproximadamente 6 minutos e meia vida de eliminação com aproximadamente 2 horas. Eliminação de todo o sistema. A dexmetedomidina, ela sofre a biotransformação hepática, tendo, na verdade, o citocromo com relação a... envolvido, na verdade, na biotransformação, o citocromo P450, ou seja, depende do citocromo P450 com relação à sua biotransformação. E a eliminação renal, sendo altamente excretada pela urina, ou seja, 95% eliminado pela urina e 5% apenas sofre biotransformação, ou, desculpem, a eliminação nas fezes. Com relação à farmacodinâmica da dexmetedomidina, promove a ação característica, como nós já havíamos dito. Promove uma ação sedativa, analgésica, mil relaxante. Essas três ações são ações bem características dos alfa-2, dos receptores, ligação dos receptores alfa-2. Essas ações, elas são extremamente rápidas, principalmente, mesmo quando aplicada por via intramuscular. E a duração, obviamente, depende muito da dose. Tanto o efeito sedativo, analgésico e mil relaxante vai depender muito da dose, ou seja, todos esses fármacos são dose-dependentes. Quanto maior a dose, maior o efeito. Então, você tem que saber exatamente como, digamos assim, moderar essas doses de acordo com o efeito desejado. Bom, ainda assim, sofre algumas ações, né, sobre efeito cardiovascular, como bem explicamos ali. Ela causa vasoconstrição periférica. Esta vasoconstrição periférica leva, geralmente, a uma hipertensão arterial e, consequentemente, após esse período curto de hipertensão, consequentemente, vamos ter a hipotensão. Então, senhores, o sistema, os efeitos cardiovasculares, nós podemos chamar isso de efeito bifásico sobre a pressão arterial. Inicialmente, ela causa uma hipertensão devido à sua vasoconstrição periférica, mas, posteriormente, é isso que, geralmente, nós encontramos em grandes literaturas, né, sendo que, geralmente, os agonistas dos alfa-2 geralmente causam bradicardia e hipotensão. esquecem dessa hipertensão inicial com posterior hipertensão inicial com posterior hipotensão. Essas alterações cardiovasculares, geralmente, são evidentes em cães do que em felinos. Vários autores já relataram isso, né, que, geralmente, essas alterações cardiovasculares são evidenciadas, geralmente, em mais de 60% dos cães, sendo que, geralmente, menos de 50% dos felinos, né, então, esses efeitos colaterais acabam sendo mais evidentes nos cães. Com relação aos seus efeitos respiratórios, ela diminui a frequência respiratória, consequentemente, se vai diminuir a frequência respiratória, diminui também o volume corrente, se diminui o volume corrente, diminui também o volume minuto, apesar desta diminuição da frequência e diminuição, na verdade, do volume ser discreto com relação à dexmetodomidina, o que é o que disseram com outros fármacos com a dexmetodomidina, isso é discreto. Além da broncodilatação, o que favorece as nossas anestesias. Com relação a outros efeitos, também podemos evidenciar a hipomotilidade intestinal, a inibição dos hormônios e isso promove na verdade maior filtração glomerular, consequentemente maior produção de urina e isso acaba aumentando, por exemplo, o débito urinário. E também podemos salientar a inibição da secreção de insulina, é uma coisa extremamente importante, porque se inibirmos essa insulina, vai haver uma diminuição dessa insulina, pode levar a hiperglicemia. Então, isso a gente tem que pensar muito bem na contraindicação, na verdade, desses fármacos. Bom, com relação à aplicabilidade da dexmedetomidina, bom, essa é uma, é um tema, na verdade, que vai ser muito explorado pelo meu amigo Alonso Guedes, mas aqui coloco algumas observações com relação aí a uso da dexmedetomidina, principalmente na nossa área, mas também em algumas áreas da medicina humana. Bom, coloco aqui com relação à sedação em unidade de terapia intensiva, na medicina humana, como já dissemos, ela foi geralmente desenvolvida para essa utilização, muito bem consolidada, muito bem utilizada, porém, na medicina veterinária ainda assim há um grande questionamento sobre esse uso, até porque a terapia intensiva ainda está, digamos assim, apesar de um grande progresso de uns anos para cá, ela ainda vem engatinhando, então nós temos que realmente ainda estudar muito ainda essa ação da dex-metodomidina em infusão em terapia intensiva na medicina veterinária. Agora, na medicina veterinária extremamente consolidada como efeito sedativo, indicada muitas vezes como medicação pré-anestésica ou também até mesmo para procedimentos ambulatoriais, tenho certeza que o Alonso Guedes irá discutir com relação a esse uso, mas como sedativos e procedimentos ambulatoriais muito bem utilizados. A analgesia pré-operatória e anestesia balanceada também, já existem vários relatos de utilização da dex-metodomidina, relatos esses discutindo que inclusive ela consegue reduzir a concentração alveolar mínima, por exemplo, do isofloreno no cão em até mesmo 50% quando a gente utiliza ela concomitante a nossa anestesia inalatória, então essa é uma grande vantagem. Reduz também o requerimento de opioides, já existem vários trabalhos demonstrando na verdade que a dex-metodomidina por exemplo diminui a necessidade de morfina nos pacientes em cirurgia, então isso é uma grande vantagem. Outra ação apenas como analgesia ou então anestesia epidural, também já existem vários relatos e trabalhos relatando o uso desse fármaco por via epidural, promovendo analgesia trans e pós-operatória e até mesmo em pós-trauma, então essa é uma grande vantagem também da dex-metodomidina. Outra função importante por via epidural é que ela acaba promovendo uma ação mais prolongada dos nossos anestésicos locais, ou seja, dessensibilizando por muito mais tempo. Bom, ainda existem estudos com relação à neuroproteção da dex-metodomidina, ou seja, por justamente ela causar uma ação ansiolítica, diminui a ansiedade, é um efeito sedativo, relaxante, consequentemente ela vai diminuir então essa resposta simpática e isso promove a chamada neuroproteção associado a isso a uma estabilidade dos pacientes pré e pós craniotomia por exemplo. Então essas são cirurgias na verdade que há muito tempo a medicina humana vem realizando mas que a medicina veterinária já está progredindo com relação a isso e já tendo vários casos de craniotomia por aí. Então a dexmetonomidina é uma indicação muito grande no uso da neuroproteção em pacientes que muitas vezes vão ficar em estado comatoso em pós-operatório e após craniotomia. Outros estudos com relação à isquemia e reperfusão dizendo que a dexmetonomidina reduz a resposta inflamatória e consequentemente reduz também o mecanismo apoptóticos de morte programada de morte celular. Bom e quais são as novas perspectivas da dexmetonomidina? Bom obviamente que quando pensamos na utilização na medicina humana ela é extremamente consolidada e fora do país fora aqui do Brasil também extremamente consolidada. No Brasil a dexmetonomidina também é consolidada? Sim. Só que acontece que a dexmetonomidina ela ficou até o momento restrita na verdade a uso em instituições de ensino e pesquisa. Então a grande vantagem atualmente é que nós temos esse fármaco no mercado brasileiro. Sendo na verdade utilizado em clínicas particulares então as perspectivas são excelentes com relação a dexmetonomidina atualmente. Estou ansioso na verdade para saber o que o Alonso Guedes tem a nos dizer sobre a dexmetonomidina aí nos Estados Unidos. Opa maravilha maravilha Eduardo gostaria de agradecer ao convite de estar participando com vocês nessa conferência hoje agradecer ao Eduardo que foi com quem eu conversei pela primeira vez quando eu estava lá na Universidade da Califórnia o Eduardo veio nos visitar agradecer também a Qualitas pelo trabalho deles por estar organizando tudo isso para que a gente melhora enquanto médicos veterinários e claro gostaria de agradecer a todos vocês aí no auditório e também a todos espalhados pelo Brasil é incrível que temos mais de mil pessoas aí ligadas nessa conferência uma maravilha mesmo obrigado a todos pelo suporte como foi falado inicialmente eu me formei em Santa Maria só queria dizer oi para a Lia a Lia Santos ela disse que ela vai estar assistindo lá ela está morando em Santa Maria ela esteve me visitando quando eu estava na Universidade da Califórnia mas então a gente vai estar conversando aí com vocês sobre a nossa experiência clínica com o uso da Dexmedetomidina em pequenos animais e o objetivo aqui é realmente dar digamos sugestões e aspectos clínicos aí para que vocês possam utilizar esse esse fármaco de maneira da maneira mais segura possível então o objetivo aqui é realmente expandir o conhecimento o conhecimento é o que é o que nos segura firme quando a gente sabe e conhece as ferramentas que a gente usa ali a gente consegue promover a medicina e realmente os melhores cuidados para os nossos animais então a gente vai falar sobre quando utilizar a gente vai falar sobre quando não utilizar e a gente também vai tocar nas principais complicações o Eduardo já comentou um pouco sobre as complicações a gente vai falar um pouquinho mais e eu vou estar procurando dar um aspecto bem clínico bem prático aí para que vocês tenham informação que vocês podem tirar daqui e aplicar na tua rotina clínica e aí claro no final a gente vai ter uma conclusão e depois no final de tudo como a Letícia comentou a gente tem a discussão de um caso que foi um caso interessante que ilustra vários aspectos então os tópicos que eu gostaria de estar abordando com vocês hoje seria os tópicos principais seria da sedação e da medicação pós-anestésica então esses dois são os momentos ou as circunstâncias aí que eu gosto muito de utilizar a deximedetomidina mas claro que tem muitos outros usos da deximedetomidina tem procedimentos que o Eduardo falou super avançados e tantos outros então a gente vai estar falando aqui só de um pequeno aspecto mas que é um aspecto bastante importante sedação a gente vai estar abordando sedação para procedimentos sob sedação sob procedimentos ambulatoriais e também um pouquinho da medicação pré-anestésica que é o que a gente utiliza essa droga com bastante frequência e também vou falar praticamente só introduzir o conceito aí do uso da deximedetomidina como parte da anestesia balanceada infelizmente a gente não tem tempo para discutir de maneira profunda anestesia balanceada e tudo mais mas pelo menos vocês sabem que pode ser utilizada lá e vocês vão poder procurar mais informações a respeito disso aí caso estejam interessados então com relação à sedação um dos aspectos mais importantes ou básicos que a gente precisa ter conhecimento é com relação às vias de administração então as vias preferíveis para a administração da deximedetomidina é a via intramuscular a via intravenosa e também essa essa via oral transmucosa a via subcutânea ela pode ser utilizada porém eu não gosto de utilizar essa via com frequência porque a vasoconstrição causada pela deximedetomidina acaba limitando a sua própria absorção de maneira que o resultado das sedações é bastante variável então a gente procura não utilizar essa rota por causa disso aí mas é uma rota que é possível ou uma via que é possível de ser administrada eu gostaria de só mostrar o resultado de um trabalhinho que foi publicado em 2013 esse trabalho foi feito lá na Austrália são colegas australianos e aqui eles estavam avaliando o efeito sedativo e analgésico da deximedetomidina no caso aqui combinado com a hidromorfona vocês tem as doses aqui desse estudo e o que eles fizeram eles fizeram a aplicação desse tratamento em vários grupos musculares então eles fizeram aqui no grupo S que é o músculo semimembranáceo no grupo G que é a musculatura glútea no grupo L que é a musculatura lombar e no grupo C aqui que seria a musculatura cervical e aqui eles avaliaram por um período de 30 minutos a posição do globo ocular que é uma uma indicação do nível de sedação e também o reflexo pedal que é uma indicação do efeito analgésico dela e eu só gostaria de salientar aqui os dois extremos a melhor sedação avaliado pela posição ocular ocorreu quando a deximedetomidina com a hidromorfona nesse caso foi administrada no grupo S que é o músculo semimembranáceo você pode ver aqui que aos 15 minutos após a administração dessa combinação esses animais já estavam com os olhos rotacionados na posição ventromedial e para vocês que fizeram anestesia você sabe quando isso acontece indica um nível de sedação bastante significativo quando a gente olha no reflexo pedal então na analgesia você vê aqui que já aos 10 minutos esses animais estavam com reflexo pedal ausente quer dizer eles não estavam respondendo ao estímulo doloroso no dedo então significa que o efeito tanto o efeito sedativo quanto o efeito analgésico da deximedetomidina com a hidromorfona nesse caso ela acontece bastante rapidamente quando ela é administrada no grupo muscular semimembranoso compara com o pior grupo que seria o grupo aqui o grupo lombar o L você vê aqui que durante todo o período de avaliação aos 30 minutos a posição do globo ocular estava central quer dizer esses animais nunca atingiram um nível de sedação tão aprofundado quanto antes então a gente sabe que o globo ocular estando central pode indicar normalmente nesse caso aqui principalmente indica que esses animais não estavam com uma sedação muito significativa quando se olha no reflexo pedal avaliando analgesia pode ver que estava intacto tem a letra I aqui que significa que esse reflexo pedal estava intacto durante todo o procedimento então são os dois extremos então a preferência que a gente tem é para a administração no músculo semimembranoso e o músculo lombar tem esse efeito um pouco mais variável como eu falei uma outra via de administração que a gente gosta bastante é essa via oral transmucosa eu gosto bastante dessa via naqueles pacientes que são um pouco agressivos ou aqueles pacientes que são apreensivos ou aqueles pacientes que vão de apreensivo para agressivo bem rapidamente por que eu gosto dessa via porque é uma via que ela não ela reduz o estresse a gente não não tendo a necessidade de fazer administração intramuscular que envolve o uso da agulha e a contenção manual desses animais ela diminui o estresse o estresse do manuseio da contenção dos animais e também o estresse associado com a dor da penetração da agulha então essa via é uma via muito mais tranquila a gente não quer estressar esses animais mais ainda do que eles estão durante o período ter anestésico isso é algo que é indesejável a ação por essa via é um pouco mais prolongada claro que demora um pouco mais para a absorção para o efeito de pico então em torno de 20 minutos a gente obtém o efeito de pico dela claro que varia um pouco de animal para animal tem muitas variáveis aí às vezes a gente consegue muito antes e às vezes demora um pouco mais mas em torno de 15, 20 minutos é o mais comum e se após esse período a sedação é insuficiente digamos para colocar cateta para fazer um procedimento normalmente o paciente está um pouco mais calmo porque ele tem pelo menos algum efeito da dexmedetomidina e aí facilita a administração de mais dexmedetomidina seja ela pela via oral transmucosa novamente ou pela via intramuscular naquele momento aqui eu só gostaria de mostrar para vocês como eu gosto de fazer a administração da dexmedetomidina eu vou passar um videozinho aqui espero que vocês possam ver então o que a gente faz a gente coloca na seringa as soluções aqui nesse caso desse gatinho a gente colocou a dexmedetomidina 100 microgramas um gato de 5 quilos então isso vem a ser 20 microgramas por quilo a gente também adicionou a ketamina numa dose aí de 4 miligramas por quilo que a ketamina também é absorvida pela via transmucosa para aumentar o efeito de sedativo e no caso que esse protocolo foi selecionado por uma das nossas alunas do curso de veterinária ela gostaria de utilizar o butorfanol também a butorfanol a absorção transmucosa é questionável a gente não tem tempo para discutir sobre isso mas já que ela é aluna ela quer aprender a gente deixou ela fazer mas o que a gente faz é o seguinte a gente coloca a dexmedetomidina no caso aqui com essas outras drogas na seringa a seringa de insulina acopla ela a um catéter urinário para felinos que é um longo e aí a gente oferece como vocês viram no vídeo oferece aquele catéter para o gato e assim que o gato começa a morder aí a gente faz a administração que vai direto na cavidade oral isso é super importante então quando as pessoas tentam fazer isso aí só usando a seringa e a agulha normalmente a pessoa erra o alvo e acaba indo tudo pela face do gato e não funciona direito vocês veem que esse gatinho aqui é um gatinho que ele é um gato esse gato veio para artrocentese e radiografia ele tem problemas articulares generalizados tem bastante dor ele é um gatinho que na verdade é um gato bastante dócil porém ele tem pavio curto quando a gente começa a manipular ele ele fica extremamente agressivo provavelmente por causa da condição dolorosa dele então a gente não queria nesse gato fazer uma administração sistêmica com uso de agulha para fazer contenção e tudo mais a gente achou que esse procedimento seria muito mais menos estressante para o paciente e que em torno seria menos estressante para a gente também e a gente obteve um efeito sedativo super bom e a gente esse paciente na verdade seria anestesiado posteriormente então a gente fez a indução da anestesia na máscara e foi super tranquilo não teve estresse para ninguém para o gato ou para ninguém então assim é uma via que eu acho que é bastante bastante interessante eu não tenho tanta experiência com essa via em cães porém ela pode ser utilizada em cães também claro que com a utilização dessa via a gente precisa ter bom senso eu falei que animais agressivos essa via pode ser utilizada mas claro que tem níveis de agressividade e de segurança que a gente precisa ter que não tem o tempo de estar discutindo todos os casos e os cenários aqui nessa apresentação então isso é uma coisa de se utilizar o bom senso mesmo claro que ninguém vai utilizar a dexmedetomidina pela via oral transmucosa num paciente como esse daqui provavelmente não iria funcionar essa é uma é uma sussuarana que está aqui ela já está sendo submetida a uma tomografia computadorizada não com relação com relação às doses tem uma dose bastante uma dose uma faixa de doses aí bastante variável mas na clínica na rotina clínica para sedação a gente utiliza doses entre 2 a 20 microgramas por quilo pela via intravenosa ou intramuscular e quando a gente vai administrar a dexmedetomidina pela via oral transmucosa aí a gente quer um pouco mais e normalmente em torno de 2 a 3 vezes mais da dose que você iria administrar pela via intramuscular então aumenta a dose e acaba compensando você consegue o mesmo nível de sedação de uma dose menor administrada sistemicamente então nesse gráfico aqui da esquerda só está mostrando aqui os níveis de sedação que você consegue no caso em gatos mas se consegue é praticamente o mesmo gráfico aqui em cães os níveis de sedações com as diferentes doses então aqui nessa linha inferior aqui nessa curva inferior é uma dose de 2 microgramas por quilo você consegue quase 50% de sedação quando aumenta a dose para 5 microgramas por quilo a sedação já aumenta um pouquinho mais mas você vê que a diferença não é tão tão grande assim entre 2 e 5 microgramas por quilo porém é maior você vai mais um pouco para 10 microgramas por quilo você vê que já atinge uma sedação de quase 80% do máximo subindo um pouco mais para 20 e também para 40 microgramas por quilo então qualquer coisa acima de 20 microgramas por quilo a sedação já é praticamente máxima e o que acontece aqui é que com 40 microgramas por quilo o que acontece é que a sedação já é de 100% não tem como ir a mais de 100% porém a 40 microgramas por quilo ela fica mais prolongada então isso acontece quando a gente começa a passar de um certo nível certo nível de dose em torno de acima de 20 microgramas por quilo o que acontece você não consegue muito mais sedação você consegue mais o prolongamento da sedação e aqui nesse gráfico da direita está só demonstrando o efeito comparando o efeito sedativo das duas vias da via intramuscular e da via oral transmucosa no caso aqui as duas pelas duas vias a dexmedetomidina foi feita a 40 microgramas por quilo então a gente vê aqui que tanto a via a via intramuscular quanto a oral transmucosa se conseguiu uma sedação de praticamente 100% do máximo então os animais estavam super sedados independente da via e a duração foi um pouco mais prolongada com a intramuscular mas o ponto aqui é que a sedação é dose dependente como o Eduardo falou tanto os efeitos desejáveis quanto os efeitos indesejáveis é dependente da dose e a partir de uma certa dose você não consegue mais aprofundar a sedação o que você faz é que acaba prolongando a sedação uma outra coisa que é importante a respeito da sedação é que normalmente a preferência é dada para utilizar a dexmedetomidina em associação com opioides ela pode ser utilizada isoladamente porém quando se associa aos opioides você tem um aumento do nível de sedação como o Eduardo falou porque tem efeito sinergístico entre os receptores opioides receptores da alfa 2 e também tem o aumento da analgesia isso significa que você tem as suas sedações elas vão ser mais consistentes em termos de sedação mais consistentes em termos de analgesia então elas serão de uma certa forma elas serão um pouco mais seguras para todo mundo então as combinações com opioides tem muitos opioides que podem ser utilizados a butorfanol buprenorfina todos os agonistas dos receptores mu então assim tem várias várias combinações que podem ser utilizadas eu coloquei o tramadol entre parênteses aqui a gente aqui nos Estados Unidos a gente não tem o tramadol injetável então eu não tenho muita experiência própria com o tramadol claro que eu utilizei quando eu estava no Brasil mas eu fiquei no Brasil menos tempo do que eu estou nos Estados Unidos então mas com a literatura que eu tenho visto com relação ao tramadol parece que o tramadol não adiciona muito mais em termos de sedação e analgesia com a dexmeretomidina então eu diria que provavelmente não é a melhor escolha mas que dependendo da situação pode ser aceitável e claro que se você precisar de uma sedação que é um pouco mais profunda e também com alguns casos de dor adicionando a ketamina você consegue um pouco mais de analgesia um pouco mais de sedação e que é importante em alguns cenários então seguindo aqui com relação aos usos um dos cenários que a gente utiliza bastante a dexmeretomidina normalmente associado aos opioides é quando a gente está manuseando animais agressivos então só para ilustrar esse aspecto aí eu tenho aqui um caso que eu gostaria de mostrar para vocês que é desse pastor alemão de dois anos com 37 quilos que veio para a gente para ter um teste de alergia esse cão embora o teste de alergia é bastante simples o problema com esse cão é que ele é extremamente agressivo e é um cão que tem problemas significativos de comportamento ele vai esse cachorro ele vai de super dócil e contente para extremamente explosivo e agressivo com qualquer pessoa inclusive os donos os donos foram mordidos por esse cachorro numa certa ocasião então é um cachorro totalmente imprevisível e que a gente precisa tomar muito cuidado é um pastor alemão de bom porte quer dizer ele tem muita força e não tem como a gente ele é imprevisível então ele está vindo aqui para esse teste de alergia o nosso procedimento aqui foi a nossa aluna a gente trabalha muito com os alunos aqui no nosso hospital escola então a nossa aluna queria fazer a dexmedetomidina ela selecionou uma dose de 10 microgramas por quilo que considerando esse pastor é uma dose um pouco baixa provavelmente deveria ter utilizado uma dose maior mas como a gente é um hospital escola a gente permite esse tipo de aprendizado e acabou que teve que fazer em duas doses porque a primeira injeção teve problema de contenção do cachorro e acabou perdendo tanta dose tem que fazer de novo quer dizer uma situação inadequada porém uma situação real que todos nós reparamos quando a gente está trabalhando na clínica então a gente fez essas duas doses esperou 30 minutos e depois de 30 minutos ele apresentou um nível de seleção moderado porém a gente não podia assim tinha que tomar cuidado com ele então o que a gente fez a gente fez uma dose adicional de 5 microgramas por quilo e a gente associou também o butorfanol a 1.1 miligramas por quilo a gente fez intravenoso é fácil de pegar a veia nesses cães maiores a gente fez na veia safena e foi tranquila e a gente conseguiu um nível de sedação super bom claro que tem considerações aqui do procedimento com relação ao teste de alergia com relação a opióides que se utiliza que não se utiliza mas com relação a dexmedetomidina é um fármaco que não interfere com o teste de alergia então seria bom aqui a gente não a gente gostaria de evitar fármacos como a morfina a meperidina porque esses fármacos eles causam liberação de estamina e seria problemático interfere com o teste e também a gente evita fármacos os fenotiazímicos a sepromazina a levo-mepromazina porque eles têm efeito anti-estamínico então assim tem considerações de procedimento aqui mas isso é além do tópico de hoje então a gente não vai falar sobre isso mas deixa eu mostrar esse videozinho aqui para vocês só para vocês ver como o nível de sedação e eu vou explicar algumas coisas aqui para vocês então nesse videozinho você vê a posição do globo ocular está rotacionado porém ele continua eu vou pausar o vídeo aqui ele continua com reflexo palpebral intacto então esse animal não está anestesiado esse animal está sedado isso é muito importante ele está com uma sedação profunda porém ele não está ele está consciente não está anestesiado uma outra coisa que é importante aqui para salientar é que esse animal a gente continua com a mordaça nele a mordaça de tipo cesto a gente continua nela por que a gente faz isso a gente deixa essa mordaça em todos os animais que são agressivos o que acontece com os alfa-2 agonistas é que às vezes dependendo do estímulo o animal sai de uma sedação profunda te dá uma mordida e volta para a sedação profunda então tem esses tem esses casos não são casos raros não é comum porém a gente toma essa precaução aí deixar eles com a mordaça só por motivos de segurança uma outra coisa que tem aqui vocês veem essa máscara de oxigênio a gente oferece oxigênio para todos os animais sob sedação todos que possível mesmo que eles são saudáveis a gente oferece o oxigênio como o Eduardo comentou a amdexmedetomidina tem um efeito depressor respiratório não é um efeito depressor tão significativo porém ele está ali se tem algum problema de saúde no animal talvez subclínico que a gente não conhece aquilo pode se tornar um problema maior então só como precaução para que esteja tudo certinho a gente faz a suplementação de oxigênio e daí procura monitorar também deixa eu continuar o vídeo aqui a gente vai ver outros parâmetros de monitoração então aqui você vê que a gente tem o Doppler que é um aparelhinho simples que ele nos dá a capacidade de ouvir os sons relacionados a cada pulso então a gente tem como contar a frequência cardíaca muito fácil e também a gente tem uma ideia do ritmo cardíaco o Eduardo estava comentando a respeito da bradicardia da bradicardia e do bloqueio atroventricular de segundo grau que a dexmedetomidina a dexmedetomidina causa a gente tem como monitorar aquilo ali com o Doppler e com o Doppler a gente também tem a capacidade de medir a pressão arterial então a gente tem uma ideia se esse animal está hipertenso se ele está ficando hipotenso e se a gente tem que fazer alguma coisa então essas informações são muito importantes para a gente obter do animal para a gente poder prover o melhor cuidado possível então animais agressivos a gente faz muito o uso da dexmedetomidina um outro uso da dexmedetomidina que a gente faz demais 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 aqui é a sedação para exames de imagem tem muitos exames de imagens radiografias ultrassonografias no caso aqui a tomografia computadorizada a gente faz muito tomografia computadorizada em animais sob sedação aqui nesse caso aqui só para ilustrar para vocês a sedação desse pastor alemão de 3 anos a 30 kg foi ferita com a dexmedetomidina uma dose de 2,5 kg por kg com a hidromorfona então esse cachorro ele veio ele tem claudicação e a gente tinha uma suspeita de que esse paciente tinha talvez fratura fragmentada do processo coronóide a gente precisava de uma tomografia nele para verificar isso aí ele era um cachorro assim tranquilo porém quando a gente estava fazendo o exame ortopédico nele ele tentou morder um dos alunos e aí a gente já ficou meio assim porque ele mostrou um tanto de agressão aqui nos Estados Unidos os cães são normalmente muito bem treinados e bonzinhos mas de vez em quando a gente vê esses animais assim também é diferente daí do Brasil onde os animais normalmente são treinados para defender o proprietário então eles são treinados para agressão aqui os únicos animais que são treinados para agressão que a gente vê comumente são animais de polícia cães policiais então mas esse cachorro aqui está sedado com a dexmedetomidina hidromorfona vocês vêem aqui no vídeo ele está posicionado em decúbito dorsal claro que está aqui com os paradrapos para manter a posição o posicionamento é importante mas super tranquilo e você vê aqui que a gente não está oferecendo o oxigênio nesse cão então isso aí acontece na rotina clínica não é? a gente acha que é importante porém aqui não era prático para a gente oferecer o oxigênio por causa da posição e muitas outras coisas e também porque esse procedimento é super rápido é questão de dois minutos e está pronto então assim dado essas circunstâncias a gente não está oferecendo o oxigênio porém é importante oferecer o oxigênio sempre que possível um outro uma outra situação que a gente faz o uso da dexmedetomidina com bastante frequência aqui é para procedimentos ambulatoriais procedimentos minimamente invasivos a gente faz muito aqui também no caso aqui só para ilustrar estou mostrando o caso desse gatinho que veio para a gente então um macho castrado sem raça definida 3.8 kg de 10 anos de idade e ele tinha uma massa na região lombar que a gente estava suspeitando que era um abscesso esse é um gato que mora dentro de casa e também do lado de fora então às vezes eles acabam brigando e tem abscesso então é um gato tranquilo porém ele é tranquilo até o momento que ele não é mais tranquilo ele se torna bem agressivo então é tipo um gato de pavio curto é aquele tipo de gato com personalidade aliás todo gato é cheio de personalidade então a gente tinha que tomar cuidado com ele e aqui o que a gente fez ele foi sedado com a dexmedetomidina e a oximorfina acho que é assim que fala não é Eduardo oximorfina oximorfona e essa dose aqui está errada da oximorfona ele recebeu 38 microgramas de dexmedetomidina subcutânea você vê que a gente fez subcutânea aqui e da oximorfina ele recebeu 0.38 miligramas subcutânea também e ele fez ele também recebeu o glicopirrolato então tem três pontos que eu quero ressaltar aqui com vocês um deles é a questão da via de administração subcutânea eu havia falado que a subcutânea não é tão desejável por causa da variação porém aqui nesse gato ele tinha um abscesso nessa região lombar o que é normalmente o músculo que os alunos aqui nos Estados Unidos gostam de administrar os sedativos eles gostam de fazer no músculo lombar então não dá pra fazer lá por causa do abscesso estava na ali naquele mesmo local e então esse é o primeiro ponto o segundo ponto é com relação ao uso do glicopirrolato o glicopirrolato é um anticolinérgico assim como a atropina então esse uso do glicopirrolato tem que ser feito muito criterioso ou da atropina tem que ser criterioso porque você pode você está corrigindo o efeito bradicárdico da dexmeletomidina porém você pode acabar com uma hipertensão acabar tendo uma hipertensão muito severa o que é indesejável então então é importante assim a gente vai discutir um pouquinho mais a respeito dos anticolinérgicos e uma outra coisa que eu queria ressaltar que também é aquela coisa da contenção física extra não é às vezes esses animais acabam acordando da sedação e te mordendo arranhando e voltar à sedação então a gente sempre procura tomar precauções aqui você vê que tem um outro aluno que está segurando o gato aqui na pele acima do pescoço e a gente gosta dessa máscara no gato isso é uma máscara que cobre toda a face então ela cobre os olhos e muitos animais acabam ficando bem calmos quando essa máscara está sobre os olhos ela não interfere com a respiração não interfere com a monitoração então é uma máscara que a gente utiliza bastante aqui uma outra questão muito importante aqui é que quando a gente está utilizando qualquer fármaco que causa depressão do sistema nervoso central que causa depressão respiratória cardiovascular a gente precisa monitorar e fazer o suporte necessário para essas funções então com relação à monitoração de pacientes sobre sedação especialmente com a dex-meritomidina a gente gosta de fazer a monitoração da função respiratória porque ela causa uma certa depressão respiratória então no mínimo visualizar a frequência respiratória visualizar as mucosas membranas normalmente as mucosas membranas vão ficar pálidas por causa daquela vasoconstrição periférica e então assim fica às vezes fica difícil de avaliar somente com a visualização então o oxímetro de pulso é bastante útil nesse sentido porque ele afere a concentração de hemoglobina saturada com oxigênio para a gente de qualquer forma a gente sempre faz a suplementação com oxigênio e a gente sabe de estudos que foram feitos que mesmo que a gente não esteja monitorando a saturação de hemoglobina com oxigênio que suplementando o oxigênio normalmente promove uma boa oxigenação embora esses animais tenham um pouco de depressão respiratória então assim esse é o básico da monitoração e do suporte respiratório nesses animais uma outra uma outra ponto importante aqui é a monitoração do sistema cardiovascular por quê? porque a dexmedetomidina como o Eduardo comentou ela produz bradicardia e também produz um distúrbio do ritmo cardíaco a arritmia mais comum com a dexmedetomidina é justamente o bloqueio atroventricular de segundo grau que você vê aqui nesse ECG normalmente então você tem uma onda P-QRST 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 e aqui uma onda P sem o QRS quer dizer aqui você teve um bloqueio de segundo grau nesse caso aqui desse ECG que eu estou mostrando para vocês ele não é tão severo mas às vezes esse bloqueio de segundo grau é bastante severo e a gente precisa tomar cuidado então é importante monitorar claro que monitoração do ritmo cardíaco ideal é ter um ECG mas às vezes não é possível então tendo um Doppler como eu mostrei para vocês ou um oxímetro de pulso ou até mesmo a palpação do pulso você tem uma ideia do que está acontecendo não só em termos de frequência cardíaca mas também com relação ao ritmo cardíaco e uma outra questão que é importante aqui é que a gente espera com a dexmedetomidina normalmente aquele aumento da pressão arterial justamente por causa daquela vasoconstrição periférica que ela causa então com relação a como manusear isso aí a gente precisa ter muito cuidado com relação ao uso dos anticolinérgicos e também ao uso do antagonista a gente não falou muito sobre o antagonista ainda mas a dexmedetomidina é um agonista dos receptores alfa 2 adrenérgicos como o Eduardo falou e a gente tem também o antagonista desses receptores que a gente pode utilizar para antagonizar o efeito da dexmedetomidina então critérios com relação ao uso dos anticolinérgicos associados à dexmedetomidina quando que a gente usa quando que a gente não usa é importante que se entenda que o uso dos anticolinérgicos com a dexmedetomidina pode levar àquela hipertensão severa o que pode levar ao aumento do trabalho do miocárdio o que significa que esse miocárdio está com mais stress é mais difícil para ele trabalhar consumo de oxigênio consumo de energia vai ser maior então é importante que a gente entenda que os alfa 2 agonistas eles causam o bradicardia e o bloqueio de segundo grau adriventricular por dois motivos principais um deles é aquele aumento do tônus parasimpático que o Eduardo comentou o outro dele é um efeito que é devido à vasoconstrição sistêmica que leva ao aumento da pressão arterial esse aumento da pressão arterial estimula os baroreceptores e a estimulação dos baroreceptores daí faz o feedback através do sistema autonômico e diminui a frequência cardíaca então essa essa resposta é uma resposta na verdade fisiológica porém aqui induzida pela alfa 2 agonista se você vem e utiliza um anticolinérgico como atropina ou glicopirrolato você vai bloquear esse tônus parasimpático então você vai estar bloqueando não só o efeito direto farmacológico da dexmeletromidina no tônus parasimpático mas também bloqueando aquele mecanismo fisiológico de regulação do sistema cardiovascular então o que acontece você vai acabar entrando num estado de hipertensão bastante significativo que se o animal for saudável totalmente saudável provavelmente vai estar tudo bem mas se tiver alguma doença cardíaca ou uma doença subclínica que você não sabe aquilo pode te causar problema então é importante que a gente saiba exatamente os critérios para a utilização dos anticolinérgicos ou no caso a gente tem a disponibilidade do antagonista do atipamisole então aqui eu coloquei nessa tabelinha só para de modo geral só para dar uma uma ideia para vocês quais são as condutas em quatro cenários diferentes os mais principais mas claro que tem outros então se você tem uma bradicardia com hipotensão se o animal está com uma pressão baixa e bradicárdico então nesse caso é preferível se utilizar o anticolinérgico porque você vai aumentar a frequência cardíaca e aumentar o débito cardíaco e por consequência aumentar a pressão arterial e você vai manter os efeitos sedativos e analgésicos da dexamiratomidina então mas é aceitável se fazer também o atipamisole caso você não tem o anticolinérgico fazer o antagonista é aceitável se você tem uma bradicardia com pressão arterial normal ou uma bradicardia que é num animal saudável e você não está mensurando a pressão arterial quer dizer você não sabe como está a pressão arterial aí a conduta depende vai depender de um monte de coisa normalmente critérios relacionados ao paciente quer dizer o paciente o estado físico do paciente o fornecimento e o consumo de oxigênio tem um monte de situações clínicas que a gente não vai poder discutir aqui que você vai ter que utilizar para fazer a tomada de decisão e também com relação ao procedimento quer dizer quando quando você utiliza por exemplo o antagonista você vai estar antagonizando não só a bradicardia mas você também vai estar antagonizando a sedação e a analgesia quer dizer se você está ali fazendo digamos um procedimento ambulatorial animal está bradicárdico e você está preocupado com a bradicardia e faz o antagonista você não vai conseguir terminar o procedimento ambulatorial porque você vai reverter a bradicardia mas também vai reverter a sedação e a analgesia e aí o animal vai estar acordado então é muito importante que se tenha esse conhecimento que o antagonista ele antagoniza tudo antagoniza tudo então aqui falando um pouco mais do antagonista o antagonista é chamado atipamisole ele é antagonista dos receptores alfa 2 adrenérgicos e normalmente pelo menos aqui nos Estados Unidos imagino que aí no Brasil vai ser a mesma coisa mas vocês precisam checar na bula e tal mas aqui nos Estados Unidos ele é utilizado no mesmo volume que a dexmedetomidina então se você fez 0.1 ml de dexmedetomidina em determinado paciente para reverter você faria 0.1 ml do atipamisole mas o que acontece é que a companhia ela faz a concentração que ela é 10 vezes maior do atipamisole do que da dexmedetomidina então na verdade você está fazendo 10 vezes a dose em microgramas ou miligramas então você pode fazer o cálculo também em microgramas ou miligramas mas é conveniente utilizar o mesmo volume para esse caso aqui e com relação às vias de administração é importante saber algumas coisas aqui também normalmente a gente prefere a via intramuscular por quê? porque a via intravenosa ela pode levar a um ataque cardia e a uma hipotensão e principalmente isso vai ocorrer se os animais estão anestesiados como a gente sabe a anestesia geral seja ela por por fármacos injetáveis ou inalatórios a anestesia geral ela bloqueia muitos dos reflexos cardiovasculares que mantém a função cardiovascular normal então quando você vem num animal anestesiado e faz um antagonista de receptores alfa-2 adrenérgicos eles não tem como compensar tão bem e você acaba desequilibrando o sistema demais pode levar essa taquicardia e essa hipotensão que pode ser bem severa então animais que estão sob anestesia geral se a gente precisa fazer um antagonista a gente faz intramuscular animais que estão somente sedados a gente também dá preferência para a via intramuscular porém naqueles casos a via intravenosa é menos problemática porque esses animais tem um sistema os reflexos estão mantidos um pouco melhor então essas considerações são importantes que no geral dá preferência para a via intramuscular e a via intravenosa reserva para os animais saudáveis e que estão sob sedação apenas a sedação uma outra coisa que eu quero enfatizar que eu acho que é importante que vocês tenham essa mensagem é que o atipamisole o antagonista ele reverte tudo ele reverte a sedação ele reverte a analgesia ele vai reverter a bradicardia reverter a hipertensão ele reverte tudo é importante isso aí então esse aqui é um gráfico que mostra exatamente isso aí esse é um trabalho que foi feito em cachorros e no gráfico da esquerda aqui você vê os resultados de sedação e você vê aqui com os animais que não receberam um atipamisole a sedação ela se manteve por um certo tempo e ela foi diminuindo com o passar do tempo na medida que os animais estão metabolizando e eliminando a dexmedetomidina os animais que receberam um atipamisole olha só o que aconteceu com a sedação deles ela caiu rapidamente e profundamente dentro de uns 10 minutos ela estava praticamente zero é isso que a gente vê na clínica quer dizer ele realmente reverte a sedação então isso é importante para ter em mente porque se você está tentando corrigir uma bradicardia como eu falei antes com o atipamisole você vai corrigir a bradicardia mas também você vai obliterar ou terminar com a sedação ali bem rapidamente e também o efeito analgésico como eu falei aqui no caso eles estavam testando o reflexo pedal um estímulo doloroso no dedo desses animais e você vê aqui os animais que não receberam o antagonista eles diminuíram aquela resposta com o passar do tempo a medida que a sedação foi diminuindo a analgesia também diminuindo mas nos animais que receberam o antagonista essa diminuição da analgesia também acontece super rápida então de novo nessa acho que se tem um ponto que você precisa saber aqui é esse daí que quando você usa o antagonista você está revertendo tudo eu gostaria de colocar essa fotozinha aqui para vocês porque isso aqui é para ilustrar para que vocês realmente lembre dessa história isso aqui é um tigre que está anestesiado aqui no caso mas ele foi imobilizado com uma combinação que utilizou um alfa 2 agonista e ele foi um procedimento odontológico então tem uma historinha que um colega meu de uma outra universidade aqui ele estava anestesiando um tigre também para procedimentos outros procedimentos e eles precisavam levar o tigre para um outro como é que se fala um outro nível no prédio e eles precisavam pegar o elevador aí no elevador eles começaram a discutir que o tigre estava bradicárdico e nessa discussão lá de que o tigre estava bradicárdico o que a gente faz o que não faz os caras resolveram fazer o etipamizoli no tigre dentro do elevador você já sabe o que aconteceu depois ele teve que lavar as cuecas naquela noite não se preocupe não meu colega está vivo ainda mas com certeza ele teve muita cueca para lavar aquela noite a situação foi complicada com o tigre dentro do elevador então realmente lembre disso aí quando você usa o antagonista você está revertendo tudo tá bom então mudando aqui com relação aos usos a gente também utiliza bastante para a medicação pré-anestésica a dexometromidina em termos de doses são as doses praticamente naquela mesma faixa que a gente já mencionou não tem nada de diferente as considerações principais aqui são duas muito importantes uma é que ela causa a redução significativa do requerimento anestésico isso é importante que vai reduzir a dose necessária dos agentes indutores então se você está fazendo o propofolte o pental a ketamina você vai utilizar menos então é importante fazer a titulação ao efeito e também vai diminuir o requerimento dos anestésicos para manutenção seja ele inalatório ou injetável então é super importante você não vai precisar assim muito e você precisa fazer daí essa titulação ao efeito para não fazer a overdose dos animais e de novo aqui se você tiver que usar o atipamisole durante a anestesia muito cuidado porque toda aquela redução do requerimento anestésico é por causa da sedação e da analgesia que a dexmeletomidina promove se você utilizar um antagonista dentro de 10 minutos aquilo não vai estar mais ali o animal vai estar num plano anestésico possivelmente insuficiente como o meu colega descobriu dentro do elevador com o tigre e a dexmeletomidina um outro ponto importante é que ela ela produz analgesia potente intraoperatória isso é muito importante especialmente se combina com outros fármacos com uma analgesia multimodal e também ela promove essa estabilidade hemodinâmica que é muito importante normalmente a gente usa a dexmeletomidina com medicação para anestésico em animais saudáveis inclusive os geriatras de idade por si só não é doença eu sou muito grato por isso a gente está ficando velho mas se você tem um geriatra que é saudável o uso criterioso da dexmeletomidina tudo bem e claro que tem muitas outras condições com doenças e tal que você também pode utilizar a dexmeletomidina mas infelizmente a gente não tem condição de discutir cada situação aqui então a mensagem é para começa com o uso nos animais saudáveis na medida que você você tem mais prática mais conhecimento o nível de conforto com o fármaco aumenta daí você começa a explorar outras coisas também começa no simples e à medida do teu nível de conforto começa a fazer as coisas mais complicadas não começa direto no complicado que às vezes fica mais complicado então aqui só um caso para ilustrar essa estabilidade hemodinâmica nesse caso aqui é um paciente um labrador de dois anos com 35 quilos que veio para a gente para uma cirurgia de catarata faca emulsificação e esse cachorro ele estava hipotenso com a diminuição da pressão arterial bastante severa e a gente não conseguia corrigir com fluidos com a dopamina com anestesia balanceada todas as outras coisas então o que a gente fez a gente desconfiou que esse cachorro estava com problema de vasodilatação periférica e aí a gente fez a dexmedetomidina então aqui nesse traçado de baixo você vê o traçado da pressão arterial durante um período de tempo em torno de uma hora e meia então está tudo condensado aqui para a gente ver mas a gente utilizou doses bem pequenas da dexmedetomidina olha só meio micrograma por quilo em cada dose e olha só o que aconteceu com a pressão arterial dá uma olhada aqui nesse traçado ele vem com a pressão arterial baixa aqui já por um certo tempo a gente tentando controlar aí a gente fez meio micrograma por quilo de dexmedetomidina aqui no número 1 olha só o aumento daquela pressão arterial e ao passar do tempo ela diminui aí quando ela chegou aqui de novo tentando ficar hipotense a gente fez mais meio micrograma aumenta de novo e tal então isso ilustra muito bem o efeito hemodinâmico no caso aqui pressão arterial da dexmedetomidina que é bastante nesse caso aqui bastante desejável a gente fez duas doses em bolos aqui e você vê que você tem o aumento inicial e depois diminui claro que tem a ver com a remoção da droga do fármaco do sistema o animal está metabolizando e tal então o fármaco não está mais disponível se a gente quisesse manter a pressão arterial mais constante aqui a gente poderia fazer uma infusão contínua da dexmedetomidina e a gente faz muito aqui infusão contínua da dexmedetomidina nesses animais ela mantém uma pressão arterial muito melhor além da analgesia que a gente comentou antes e a diminuição do requerimento anestésico então para infusão contínua normalmente a gente faz meio micrograma por quilo por hora meio micrograma por quilo por hora e mantém aquela infusão e é tranquila às vezes a gente vai um pouquinho mais a um micrograma por quilo que funciona também com relação à medicação pós anestésica esse é um outro momento que eu utilizo demais a dexmedetomidina de novo a gente usa microdoses como eu chamo e a gente normalmente utiliza pela via intravenosa porque os nossos animais nesse momento eles têm o cateter que a gente deixa ali para recuperação e normalmente as doses olha só a gente usa entre meio e dois microgramas por quilo então doses bem maiores são doses na verdade abaixo do limite inferior daquela faixa que a gente utiliza para a medicação pré-anestésica então são doses bem pequenas quando é que a gente faz isso a gente faz normalmente quando os animais acordam da anestesia e estão super agitados estão disfóricos às vezes a gente tem dificuldade de saber se o animal está com dor ou está disfórico ou se está com os dois então a dexmedetomidina é bastante útil nesses casos porque ela tem um efeito sedativo mas também o efeito analgésico então ela é muito boa para esses casos eu gostaria de ressaltar aqui que é sempre importante quando você tem um animal que está agitado que você procura ver qual que é a causa e tentar eliminar causas que de repente são mais severas de repente o animal por exemplo está com hipoxemia severa ele pode ficar agitado ou se ele está hipertérmico tem muitas outras causas de agitação que a gente precisa como clínicos como médico veterinário a gente precisa eliminar e fazer a conduta apropriada então assim eu não estou dizendo aqui que qualquer animal que esteja agitado dê a dexmedetomidina porém com o uso criterioso é um momento que a dexmedetomidina é muito útil quando a gente deve evitar a dexmedetomidina em geral eu diria para vocês para aqueles que ainda não tem um conhecimento prático com a dexmedetomidina não está ainda confortável com o fármaco utiliza ela só em animais saudáveis pelo menos de começo é tipo em animais que não estão saudáveis e aqui eu estou é um termo muito geral a gente sabe disso infelizmente não tem tempo de discutir todos os detalhes aqui então eu englobei tudo aqui como animais não saudáveis seria uma contraindicação mais ou menos relativa então assim procura utilizar pelo menos no começo em animais que estão saudáveis até que você tem um conhecimento melhor e tal e aí passa a progredir então não começa complicado não animais com doenças respiratórias ou doenças que estão afetando o sistema respiratório no geral melhor evitar porque a dexmedetomidina pode levar a hipoxemia que daí pode levar a outros problemas então em geral evita provavelmente a melhor conduta uso criterioso a gente sabe que é possível em animais que são brachiocefálicos de novo é uma contração é uma contraindicação mais ou menos relativa por quê? porque a dexmedetomidina assim como outros alfadores agonistas eles causam relaxamento da musculatura da faringe e da laringe então o relaxamento dessa musculatura ele acaba levando a obstrução daquelas vias respiratórias os animais que são brachiocefálicos eles já tem pelas anormalidades anatômicas eles já tem uma certa obstrução relativa das vias aéreas se você daí relaxa esses músculos a obstrução pode ser bastante severa então é importante ter isso em mente e fazer o uso criterioso da dexmedetomidina e animais brachiocefálicos tenha muito cuidado com esses animais com o alfa 2 agonista animais com doenças cardíacas também tem muitos tipos de doença cardíaca no caso que se tiver um sopro cardíaco vai depender da gravidade e do estado do coração o sopro por si não é tão problemático porém o estado geral do coração é o que é importante a cardiomiopatia dilatada não utilize a dexmedetomidina em animais com cardiomiopatia dilatada isso é uma contraindicação absoluta aquela vasoconstrição que a dexmedetomidina causa e o aumento da pressão arterial é terrível para o animal que está com um coração dilatado aumentar o trabalho cardíaco e a demanda de oxigênio nesse coração é é é é desastre é desastroso então não utilize nesses animais com cardiomiopatia dilatada animais com cardiomiopatia hipertrófica aí já é um pouco diferente faço uso criterioso por exemplo animais gatos felinos com a cardiomiopatia hipertrófica tem estudos demonstrando que a dexmedetomidina é até bastante segura nesses animais do ponto de vista cardíaco e pode até reverter algumas das dos problemas com esse coração então assim o uso criterioso é tudo tranquilo animais com distúrbios de ritmo cardíaco animais com arritmias e aqui tem muitos tipos de arritmias infelizmente a gente não tem tempo de discutir cada uma delas então assim no geral é melhor evitar o uso da dexmedetomidina em animais que tem arritmia cardíaca significativa animais com doenças neurológicas se for doença do sistema nervoso central no cérebro é melhor evitar por quê? porque a dexmedetomidina embora ela não causa o aumento da pressão intraocular diretamente ela pode levar ao vômito e o vômito pode levar ao aumento da pressão intracraniana e a pressão intracraniana se aumentar e esse animal tem um tumor uma massa aquilo pode levar a muitos problemas então melhor evitar animais com problemas de medula espinhal aí faz o uso criterioso depende da situação do restante do animal o problema da medula espinhal por si só normalmente não é um problema tem a questão da neoproteção que o Eduardo comentou que às vezes é algo desejável mas isso aí é de caso a caso para se decidir então de um modo geral uso criterioso para medula espinhal tranquilo cérebro melhor evitar embora tenha situações que a gente utiliza também doenças do sistema gastrointestinal também uso criterioso o Eduardo comentou a respeito da diminuição da motilidade intestinal é algo que é importante na minha experiência aquilo é algo mais relevante para equinos onde esses animais podem levar para levar cólica e tal mas também é importante para qualquer outro indivíduo que tenha a função gastrointestinal tem que ser mantida o mais normal possível mas aqui o que eu penso normalmente com a dexmeritomidina em pequenos animais com relação ao sistema gastrointestinal é a questão do vômito porque o que acontece com o vômito se você tem por exemplo um paciente que tem megaesófago um cachorro por exemplo ou um cachorro que está com um gato com um corpo estranho esofágico induzir vômito nesse paciente é indesejável então assim é só a questão do vômito e fazer o uso criterioso de caso para caso animais com doenças oculares oftalmológica é importante evitar em animais que tem úlcera de córnea por quê? porque a dexmeritomidina pode levar ao vômito e o vômito pode aumentar a pressão intraocular e o aumento da pressão intraocular dependendo da gravidade dependendo da gravidade da córnea de úlcera pode levar a ruptura dessa úlcera e aí é muito complicado para tratar esse olho então melhor evitar em úlceras de córnea animais com doenças renais aí tem que ser o uso criterioso lembre que o Eduardo comentou a respeito do efeito do aumento da produção de urina do débito de urina então se você tem por exemplo um gato que está obstruído você precisa sedar ele é melhor evitar tentar evitar a dexmeritomidina porque se você não conseguir desobstruir esse gato provavelmente vai ser complicado porque ele vai ter um aumento da produção de urina e estando obstruído aquilo é complicado então assim fazer o uso criterioso da dexmeritomidina nesses casos doenças endócrinas também o uso criterioso o Eduardo comentou a respeito do efeito dos alfa-2 agonistas em geral na glicemia então se você tem por exemplo um animal com diabetes melitus que se está descontrolada é melhor evitar a dexmeritomidina e a gente está só conversando a respeito do pâncreas claro que muitas vezes as doenças endócrinas elas são doenças sistêmicas porque elas afetam todos os sistemas do corpo então tem que avaliar o animal como um todo a gente está dividindo aqui só por questão de praticidade mas a gente tem que estar sempre pensando no animal como um todo e as doenças endócrinas a gente tem que lembrar que doença endócrina é doença sistêmica então com relação ao pâncreas a gente pensa em termos de liberação de insulina e os diabéticos aí tem que usar um critério específico e no caso de animais com insulinoma que são animais que tem tumor das células beta do pâncreas que são as células que secretam a insulina esses animais com tumores de células beta eles na verdade secretam um excesso de insulina que leva a hipoglicemia e aí os sinais neurológicos por causa da neuroglicopenia que é a diminuição da oferta de glucose para os neurônios então nesses animais a dexamilatomidina na verdade é desejável porque ela vai bloquear aquele excesso de insulina que o animal tem e aí aumenta um pouco a glicemia a gente publicou um trabalho alguns anos atrás a respeito disso aí se vocês procurarem aí na internet provavelmente encontram ou se vocês precisarem me avisem eu posso enviar o trabalho para vocês então minha gente concluindo aí o nosso o papo rápido não é um tema tão grande a gente teve que falar digamos assim tudo meio que superficial praticamente introduzindo o tópico para vocês tentando trazer alguns pontos práticos mas que são importantes então assim como conclusão lembra que a dexamilatomidina causa sedação e causa analgesia são efeitos normalmente desejáveis mas que também causa a bradicardia e o bloqueio atroventricular de segundo grau e também a hipertensão e esses são efeitos bastante significativos a causa depressão respiratória a gente comentou normalmente não é tão severa mas pode ser importante dependendo do paciente ela causa o vômito principalmente em gatos parece que gatos são um pouco mais predispostos mas acontece em cães também então se você tem um paciente que você quer absolutamente evitar o vômito melhor não utilizar a dexamilatomidina e ela leva poliúria e a gente conversou a respeito dos gatos que estão bloqueados é algo para se considerar e altera a glicemia também em geral eu acho que a mensagem é que já que muitos de vocês provavelmente vão estar começando a utilizar a dexamilatomidina e seria importante nesse início pelo menos para estar utilizando em animais saudáveis até que você começa a conhecer o fármaco um pouco mais nas suas mãos ver como é que funciona e a partir dali você começa a expandir então essa seria digamos a estratégia que eu recomendaria de uma maneira geral e assim a gente está aqui também tem um e-mail aí se tem qualquer dúvida o Eduardo aí o pessoal da Qualitas quer dizer tem um monte de suporte para vocês para que vocês não estejam no escuro e a gente está aqui normalmente o pessoal que está na academia pelo menos aqui nos Estados Unidos mas com certeza o pessoal da Qualitas eles são super contentes em se envolver e responder dúvida tirar dúvida e ajudar na verdade a gente está todo mundo no mesmo barco não é? e antes da gente ir aí para o próximo eu só queria fazer uma propaganda aqui para vocês a gente está super contente aqui na Universidade de Minnesota que o nosso serviço vai estar brevemente oferecendo oportunidade para a educação continuada oportunidade para estágio a gente tem uma equipe maravilhosa com cinco anestesistas três deles são brasileiros que estão aqui comigo eu sou um deles tem dois mais o Daniel e a Carolina nós temos uma uma residente temos três enfermeiros muitos deles são especialistas em anestesia e para a cada duas semanas a gente tem também quatro a seis alunos então tem um grupo aí de de vinte mais de vinte pessoas somente providenciando anestesia a gente tem uma casuística enorme de anestesias todos os dias então se você tiver interessado em ter conhecimento prático uma casuística enorme de anestesia contata a gente aí está o e-mail e a gente vai tentar facilitar estágio e tal aqui tem tanta anestesia que você aprende nem que seja por osmose aprende mesmo tem muita coisa a gente faz faz demais e vocês claro que são bem-vindos então é isso muito obrigada professor Alonso Guedes também ao professor Eduardo Ratibá nós vamos agora para um breve intervalo e na volta a gente tem aí o estudo de caso apresentado pelos professores palestrantes de hoje e também as perguntas que você ainda pode enviar durante o intervalo para a gente através das nossas redes sociais a gente vai selecionar essas perguntas que serão respondidas ao vivo pelos professores palestrantes fique com a gente até já a gente já volta estamos de volta com o papo vete de hoje nessa primeira edição internacional a gente acabou de ouvir então as palestras do professor doutor Eduardo Ratibá e também do professor PHD Alonso Guedes direto de Minnesota nos Estados Unidos agora eu quero convidar o professor Alonso Guedes que está com a gente em videoconferência para apresentar então esse estudo de caso que ele trouxe para a gente fazendo as suas considerações sobre esse atendimento clínico então por favor professor fica à vontade maravilha obrigado Letícia então como o caso clínico aqui que eu selecionei para a gente discutir é um caso que ilustra a utilidade da Dexmedetomidina então esse caso para discussão aconteceu na verdade semana passada aqui para a gente é uma fêmea castrada pastora alemão de 40 kg a 10 anos de idade e ela tem essa pequena massa na conjuntiva no olho direito é uma massa de coloração preta então eles estão preocupados que talvez seja um melanoma e precisa ser removido é uma massa pequena porém é uma massa muito próxima do olho então esse animal é um animal sistemicamente saudável isso foi baseado no histórico clínico então a gente tem a ficha clínica que a gente avalia para todos os animais faz um exame físico completo exame clínico e também dados laboratoriais então um paciente de 10 anos de idade aí já é uma idade um pouco avançada para um pastor alemão porém saudável e também um paciente de temperamento super dócil uma cachorra muito boazinha então assim isso facilita bastante também então quando a gente está fazendo trabalhando esse caso tentando montar o plano a gente tem que fazer várias considerações tem muitas coisas para se considerar como a gente sabe para fazer a conduta anestésica então uma das coisas que a gente sempre tem que considerar é o tipo de procedimento esse procedimento é um procedimento superficial é uma massa na conjuntiva ela não está não é invasiva então bem superficial porém como eu falei antes é uma massa periocular quer dizer chegando com qualquer instrumento agudo um cautério um bisturi elétrico perto do olho requer muito cuidado então assim tem essa consideração necessita de imobilidade praticamente completa esse animal não pode mexer a cabeça durante esse procedimento então em condições perfeitas o procedimento vai ser rápido não leva muito tempo é coisa de alguns minutos e a massa está removida claro que isso depende de como a coisa anda mas o procedimento será rápido e naquele dia que a gente estava fazendo esse paciente tinha que ser rápido porque a gente estava com trabalho até a tampa tinha muito caso para anestesiar e não tinha como ficar se esse um atrasasse ia ser ia ser complicado então a gente tinha que fazer tinha que funcionar o nível de dor acompanhado ao procedimento associado ao procedimento nesse caso um nível de dor mínimo mas que não é significativo porque se induzir o movimento da cabeça poderia causar um monte de outros problemas aí e o temperamento do paciente é sempre importante a gente considerar também nesse caso aqui a gente a gente teve sorte no paciente dócil e também um paciente saudável então quer dizer essas coisas aí com relação ao paciente a gente estava tranquila era mais relacionado ao procedimento e aí a nossa rotina clínica que estava muito pesada naquele dia então discutindo o plano com a nossa aluna de veterinária a gente chegou à conclusão que a gente queria utilizar a dexmeritomidina nesse paciente e aí tem uma outra série de questões qual dose quanto que a gente vai utilizar qual a via que a gente vai utilizar então todas as questões aí a gente começa a decidir pelas mais fáceis a via a gente está lidando com um cachorro bastante saudável é um cachorro dócil e a gente precisa de uma via que é certeira uma via que quando a gente administra o fármaco que a gente sabe que está todo no animal que a absorção é 100% e que você vai ter o efeito rápido porque a gente também precisava né precisava fazer esse caso andar então a via melhor para esse para essa situação é a via intravenosa então a gente decidiu aí colocar um cateter venoso que a gente tem acesso intravenoso e aí a partir dali a gente tinha como titular a quantidade de dexmedetomidina então a questão da dose também facilita a gente começa com uma dose que a gente acha que vai ser adequada se não for a gente faz uma dose rapidinho e o efeito vai ser rápido então assim o acesso intravenoso aí seria muito importante nesse caso daí a outra questão é a seguinte deve incluir um opióide ou não incluir um opióide é um procedimento que não é muito doloroso é uma massa muito pequena mas é próximo do olho e o que a gente resolveu fazer é que a gente resolveu incluir o opióide por quê? porque a gente sabe que aumenta o nível de sedação aumenta o nível de analgesia aumenta a segurança aumenta as chances de que essa sedação vai ser adequada então a gente resolveu adicionar o opióide e aí suplementa oxigênio ou não suplementa oxigênio? a gente está lidando com uma cadela que é geriatra 10 anos de idade saudável então isso é bom mas a gente sabe que com a idade os órgãos começam a diminuir em termos de função e a função respiratória também diminui quer dizer a depressão respiratória vai ser significativa ou não vai ser significativa nessa paciente? mas aí tem uma outra questão que é importante salientar aqui que a administração de oxigênio nesse paciente é contraindicada por causa do procedimento que vai ser utilizado o cautério elétrico quer dizer oxigênio mais o cautério elétrico significa fogo então não poderíamos fazer a administração ou suplementação com oxigênio então a questão da respiração toma uma certa ou da depressão respiratória toma uma dimensão diferente nesse caso a gente não tem como fazer não tem como fazer a administração de oxigênio daí uma outra questão e tem como fazer um bloqueio local a gente sabe que o bloqueio local insensibilizando removendo qualquer estímulo doloroso no local é a melhor maneira de controlar a dor então tem como fazer algo local a gente sempre procura fazer essa pergunta e se tiver como fazer algo local a gente realmente faz então nesse caso essas são as questões e aqui você já tem uma ideia de como que a gente está tipo formulando o plano para fazer esse procedimento então o que a gente decidiu a gente decidiu que a gente ia colocar o cateto intravenoso e que a gente iria começar com uma dose de 50 microgramas aqui não é 50 microgramas por quilo pessoal é 50 microgramas total vários erros aqui que eu corrigi então por favor corrigem aí 50 microgramas total que é um pouquinho mais de 2 de 1 micrograma por quilo nessa paciente aliás deixa eu corrigir aqui rapidinho que eu detesto esses erros porque daí as pessoas acabam fazendo erros e aí é minha culpa então aqui corrigido não é mesmo Letícia e Eduardo então a gente fez a gente começou com a dex medetomidina 50 microgramas essa cachorra de 40 quilos e o butorfanol 8 miligramas de novo essa cachorra de 40 quilos e a gente resolveu fazer o anestésico local a proparacaína tópica são as gotinhas de proparacaína para fazer a desensibilização da mucosa conjuntiva e também da córnea embora a gente não estava fazendo cirurgia na córnea qualquer estímulo na córnea acabava interferindo com o procedimento e em termos de monitoração física monitoração do paciente a gente fazia monitoração física através de avaliação da respiração frequência respiratória da profundidade desses movimentos respiratórios e a palpação do pulso e também a gente tinha um oxímetro de pulso que nesse paciente era muito importante porque a gente não estava oferecendo oxigênio e a gente estava lidando com uma cadela geriátrica e uma outra coisa que a gente estava preparado para anestesia geral caso a sedação não funcionasse então se a sedação não funcionar de jeito nenhum por algum motivo não tem como fazer a sedação a gente tem que ter um plano B anestesista é sempre assim 99% do tempo é planejando e 1% daí é executando o plano e aí vai tudo bem então a gente estava preparado para anestesia geral a gente tinha Propofol disponível tinha o tubo endotraqueal claringoscópio a máquina de anestesia prontinha ali tudo certinho e então assim caso a gente tivesse complicações ou a sedação não funciona ou a gente tem complicações a gente iria daí direto para anestesia geral e fazer o procedimento daí recuperar o paciente então aqui seria o início a gente fez aqueles 50 microgramas de dexmedetomidine e os 8 miligramas de butorfanol e intravenoso a uns 3 a 5 minutos depois a gente tentou avaliar a paciente nesse meio tempo o pessoal da oftalmologia está aqui ajeitando os equipamentos deles quer dizer a gente faz trabalha todo mundo junto a gente faz uns estímulos sonoros ali com os dedos coloca o oxímetro de pulso a gente vê que a cadela não está se movendo mas a gente vê que o olho dela está centralizado o que significa que não é sedação muito grande o olho centralizado não é tanto problemático para o procedimento mas a gente sabe que o nível de sedação não está tipo 100% o que a gente queria porém é uma cadela dócil é uma cadela geriatra a gente considerou tudo isso aí a gente falou quem sabe a gente tenta o procedimento com esse nível de sedação sabendo que teria uma chance de não funcionar mas a gente resolveu tentar só para salientar aqui o oxímetro de pulso falando que a saturação da hemoglobina está 98% que é super boa para um animal geriatra recebendo somente o ar ambiente e você vê a frequência cardíaca 34 batimentos por minuto eu deixo vocês decidir aí se esse tipo de frequência cardíaca é normal ou se é baixo para um cachorro pastor alemão de 40 quilos tá bom então a gente resolveu proceder com o procedimento seguir com o procedimento aí o que acontece olha só o que acontece a gente começa a colocar o retrator o retrator olha ali isso aí não vai funcionar não desse jeito né então o que a gente faz agora o que a gente faz o retrator o nosso oftalmologista acabou ele foi ele conseguiu colocar o retrator mas a cadela morreu a cadela morreu não a cadela moveu então o que a gente faz faz uma contestão física ali mantém ela segura faz mais fármacos a gente quando tem que decidir entre física e química ou farmacologia a gente sempre decide pela farmacologia a física é mais mais difícil quer dizer a contenção física é um pouco mais difícil foi uma tentativa de fazer uma fazer uma piada aí para vocês mas as minhas piadas nunca funcionam então o que a gente resolveu fazer deixa eu fazer uma correção aqui novamente espero que vocês não se percam aqui mas aqui a dose continua errada 50 microgramas aqui então o que a gente fez a gente resolveu fazer um pouquinho mais de dexmeletomidina então a gente fez mais 50 microgramas intravenoso quer dizer agora esse cachorro essa cachorra recebeu 100 microgramas total que é uma dose de 2,5 microgramas por quilo e a vantagem é que ela funciona super rápido 2 a 3 minutos você já 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 viu o efeito dela e isso é tudo facilitado pelo cateter venoso que facilita essa titulação que é parte do plano que a gente tinha então aqui você vê as condições cirúrgicas para esse procedimento vou deixar vocês verem o vídeo a massa super pequena mas suspeita de melanoma o pontinho negro ali na na conjuntiva do olho direito e as condições cirúrgicas super tranquilas a gente já tinha utilizado o cautério tudo mais você vê a gente não está oferecendo o oxigênio suplementar e aí a massa sai tranquilamente as condições cirúrgicas perfeitas aí para esse caso então esse caso imagina assim que ilustra bastante do que a gente conversou hoje essa coisa de considerar tudo em termos de procedimento em termos do paciente conhecer o teu paciente saber qual que é o histórico clínico qual histórico de doenças quais são as abnormalidades conhecer a tua ferramenta não é o teu fármaco conhecer os efeitos desejáveis isso da dex-medetomidina também conhecer os efeitos indesejáveis e com esse conhecimento poder fazer esses tipos de procedimento que nesse caso aqui é um procedimento que se desse errado poderia ter muita consequência negativa então assim é importante que a gente esteja realmente preparado para fazer isso aí 100% em todos os aspectos que a gente vê que a gente está realmente preparado então eu espero que esse caso tenha sido uma boa ilustração para vocês que essa apresentação tenha sido boa também e que seja produtiva é isso que a gente espera que a apresentação seja produtiva que vocês realmente ganhem mais conhecimentos e que possam trazer isso aí para os teus pacientes para a tua clínica para a tua profissão então é isso que eu tinha para vocês eu acho que agora a gente vai para as perguntas não é Letícia então vou deixar estar em aberto aí isso, isso mesmo professor Alonso muito obrigada pelo estudo de caso nós temos agora uma pergunta feita em vídeo pela médica veterinária aqui mesmo do Instituto Qualitas a doutora Ana Paula Rosa ela tem uma pergunta para o professor Eduardo Ratibá vamos ver? Olá professor na rotina clínica é usado uma associação de ketamine e xilazina a xilazina pode ser substituída pela dexmedetomidina isso melhorará o protocolo anestésico? Olá Ana é... bom em resposta a sua pergunta na verdade a gente tem que fazer algumas observações em primeiro lugar né é... a associação na verdade é... acho que até talvez o Alonso lembre muito bem disso que aqui no Brasil se usa demais a... a... a xilazina com ketamina né o famoso protocolo ketapum é... eu quero deixar bem claro assim eu não sou contra na verdade é a associação ketamine e xilazina pelo... é... pelo contrário eu sou a favor desse protocolo o que eu sou contra muitas vezes é... a... como é utilizado o protocolo a... ketamina xilazina porque eu tenho em mente que é um excelente a... a... protocolo como contenção química e que pra anestesia a... digamos assim depende muito do procedimento que você realizar então nós temos que pensar a... a... muito bem com relação a... a analgesia e... pensar num conceito chamado analgesia multimodal ok então obviamente que em primeiro lugar vai depender é... do que está sendo feito obviamente que a... se utilizando a dex metedomidina agora como propriamente o... como o próprio o Alonso a... nos passou toda essa experiência e essas oportunidades aí maravilhosas com relação ao uso da dex a... certamente vai ser um fármaco melhor mas quando bem utilizado então ponderar exatamente qual é o teu objetivo quando associado com... com a ketamina né e ponderar as doses na verdade administradas da dex então dependendo do objetivo sim né ela acaba sendo uma opção melhor do que da associação com a... a... da dex com relação a xilazina ok muito bacana espero ter respondido aí obrigada obrigada professor nós também selecionamos então duas perguntas que chegaram pra gente através das redes sociais a primeira então também pro professor Eduardo Ratibach é a pergunta da doutora Sara Campos da Silva ela é de Pinhalzinho no interior do Rio Grande do Sul ela quer saber como posso utilizar a dexmedetomidina em um protocolo de anestesia dissociativa também na manutenção anestésica em substituição a anestésicos inalatórios é... eu acho tudo bem Sara é... que bom que tá online e participando isso é uma coisa muito interessante é... bom eu ressalvo na verdade a... a... a resposta da pergunta anterior né porque é justamente a associação com a... com a a ketamina né e... é justamente essa né a pergunta é desculpa a associação com ketamina em substituição da anestesia geral como pode utilizar a dexmedetomidina em um protocolo de anestesia dissociativa também na manutenção anestésica em substituição a anestésicos inalatórios ok eu acho que até o Alonso pode até me ajudar com relação a essa rotina a... a... mais prática mas... sim em primeiro lugar pode ser utilizado mais uma vez entero a utilização né pra qual o objetivo é... como por exemplo cito o exemplo dessa que acabou de... que o Alonso acabou de discutir se fôssemos aqui no Brasil pra retirada de um nódulo aquele geralmente já utilizaríamos a anestesia geral né provavelmente nós ia... nós iríamos induzir esse paciente com propofol talvez até manter no propofol ou até mesmo manter na anestesia inalatória mas nós devemos lembrar que por exemplo um propofol ele acaba diminuindo o débito cardíaco em 40 a 60% do débito cardíaco né então muitas vezes apesar dessa frequência cardíaca que bem o Alonso mostrou baixa né mas o animal bem saturado animal bem né isso não é muito visto ou muito comum visto quando a utilização do propofol pra indução de uma anestesia geral né então ela pode ser sim utilizada é a DEX é associado com o fármaco dependendo como for então como contenção química excelente mas como anestesia geral geralmente associada com a o isoflurano ou de repente pra diminuir a concentração ovular mínimo então acho que essa maneira com a anestesia geral seria associada com é isso Alonso o que que você tem a dizer aí Alonso é exatamente Eduardo só pra ressaltar aí o que você já falou mas digamos de uma forma diferente eu gosto de comparar isso com por exemplo você pega um carpinteiro ou dois carpinteiros se você se você tem um carpinteiro que é bom e você dá uma uma serra que não é tão boa provavelmente o trabalho dele vai ser no final bom se você pega um carpinteiro que não é tão bom e dá uma serra pra ele que é boa no final do trabalho dele provavelmente o trabalho não será tão bom então tem mais a ver com o nosso conhecimento não só o nosso conhecimento intelectual mas também o nosso conhecimento com relação ao paciente com relação ao procedimento com relação à situação que vai determinar o uso de um fármaco ou de outro se você for você for olhar de um de um de um foco puramente farmacológico a dexmeritomidina é superior a xilazina você comentou muito bem o Eduardo comentou muito bem a respeito dos efeitos colaterais da xilazina e também da clonidina ou dos outros alfa 2 que são relacionados àquele efeito nos receptores alfa 1 então você tendo um fármaco que é mais seletivo ao alfa 2 você tem menos dos efeitos colaterais relacionados ao alfa 1 isso é algo simples direto então assim num ponto de vista simplesmente farmacológico claro que a dexmeritomidina é superior mas é importante enfatizar novamente que o diferencial maior é realmente o médico veterinário é o médico veterinário que vai fazer o diferencial a gente utiliza aqui anestesia injetáveis com base associativa e dexmeritomidina ou meditomidina a gente utiliza inalatório tem muitos são tantos tantas coisas para considerar que a gente realmente não tem tempo de discutir aqui o que a gente pode falar é que é de caso para caso e que o diferencial é o nível do profissional novamente não só o conhecimento intelectual de farmacologia mas também o conhecimento da medicina do paciente e tudo mais quer dizer é importante a gente enfatizar isso aí que não é simplesmente utilizar a combinação farmacológica muitas vezes eu até imagino que a combinação farmacológica ela é tipo o grau de importância dela é 5% 95% é os teus anos de faculdade é os teus anos de prática é o conhecimento é a tua dedicação então assim é possível fazer o uso da dexmeritomidina ao invés de com dissociativo ao invés de outros injetáveis ou inalatórios é claro que é possível mas é importante a Sara e os demais também que a gente realmente considere esses outros aspectos também então assim de um modo geral a dexmeritomidina é superior à xirazina mas vai depender depende da gente você consegue fazer cagada com a dexmeritomidina também professor Alonso Guedes nós temos mais uma pergunta que chegou para a gente do médico veterinário doutor Felipe Melles ele é de Poços de Caldas em Minas Gerais quer saber a dexmeritomidina seria eficiente na radiografia para diagnóstico de displasia evitando assim o uso de propofol olha maravilha que trem bom aí de Poços de Caldas mineiro eu tenho um pouco de mineiro na minha família pessoal os antepassados aí do norte de Minas e do sul da Bahia então é possível provavelmente o mais um dos aspectos mais importantes aí desses diagnósticos é que você tem um relaxamento muscular adequado para que o seu estudo de imagem seja também adequado essa é uma das vantagens principais do Propofol é que é um fármaco é um agente indutor que produz esse relaxamento muscular adequado então o que eu imagino de um modo geral para responder a sua pergunta é que com a dose adequada de dexmeritomidina especialmente combinada com um opioide e eu imagino aqui um agonista mu tipo a morfina ou a hidromorfona ou a metadona dependendo do que você tiver aí provavelmente você vai conseguir as condições adequadas para esse relaxamento muscular é importante aquelas considerações que eu tive antes da questão da dose da avaliação individual infelizmente aqui para mim eu não sou envolvido tanto com essa parte do serviço de ortopedia eles fazem esses procedimentos por conta própria mas eu tenho feito trabalho com osteoartrite em gatos e felinos e que assim de um certo ponto tem uma certa relação aí não é a mesma coisa a gente reconhece mas eu precisava fazer radiografia de pélvis nesses gatos com pélvis extremamente dolorosas e o nosso protocolo de sedação envolvia a dexmedetomidina e no geral a gente teve resultados bastante positivos então eu imagino que eu imagino que dado o treinamento aí e tal e refinando as doses os procedimentos eu imagino que essa é uma combinação viável para esse tipo de paciente também como qualquer outro outro sistema cada vez que a gente muda de um de algo que a gente conhece de algo que funciona bem nas nossas mãos para um sistema novo vai ter um período de aprendizado e normalmente a qualidade do teu trabalho com aquele sistema novo ela cai um tanto isso é algo normal não é só com anestesia com fármacos isso aí é para cirurgia introduz um equipamento cirúrgico novo no começo você não consegue fazer o trabalho tão bom à medida que você ganha a prática o conhecimento que aí você consegue utilizar aquele equipamento que é melhor então assim para responder essa pergunta imagino que é uma possibilidade viável mas eu não ficaria surpreso de que inicialmente teria um certo aprendizado até que você aprimore a técnica nas tuas mãos na tua prática obrigada de que você e a todos que nos assistiram também ao vivo pelo nosso canal do youtube eu gostaria então de chamar o professor Alonso Guedes para despedir aí do pessoal avisá-lo também que a Lia esteve na sua na companhia ela assistiu mandou um recado para a gente então fique à vontade aí para se despedir do pessoal dá o seu último tchau para todo mundo maravilha pessoal que saudade do Brasil viu estou super feliz de poder estar conversando com vocês na verdade essa é a primeira vez que eu que eu falo sobre anestesia para os meus colegas veterinários brasileiros então esse é um momento muito especial para mim eu estava falando com o Eduardo que faz tempo que eu não falo em português que meu português está enferrujado e que eu não falo bem o inglês agora eu não falo bem o português a situação está complicada então gostaria de agradecer a todos vocês que tiraram o tempo aí da sua noite de quinta-feira para estar aí com a gente gostaria de agradecer ao Eduardo de coração aí pelo convite a Letícia ao Paulo a todo mundo aí que que faz isso acontecer é uma trabalheira enorme a gente reconhece e é um prazer enorme de fazer parte aí dessa dessas duas horas ou uma hora e meia aí da noite de vocês tenham todos uma ótima sexta-feira ótimas olimpíadas ou ótimas ótimo sono qualquer coisa e qualquer coisa que vocês precisarem a gente está por aqui vocês têm o e-mail da gente tem aquela oportunidade para estágio educação continuada a gente ama a anestesia então se vocês precisarem a gente está por aqui muito obrigada professor Alonso professor Eduardo também eu também obviamente só tenho a agradecer em primeira mão a todos que acompanharam aí nessa nossa discussão isso tanto engrandece na verdade a nossa profissão isso é uma coisa bem interessante e essa é uma possibilidade que o Papo Vete nos proporciona em trazer justamente essas informações e principalmente essas informações de fora que muitas vezes é extremamente difícil da gente conseguir bater um papo com as pessoas que estão lá fora ou então muitas vezes é até caro trazê-los para cá para de repente ministrar algumas palestras e passar informações importantíssimas da rotina deles lá que obviamente muitas vezes é diferente mas que a gente pode se adaptar e é justamente isso foi esse último recado do Alonso com relação a Dexmetodomidina aqui no Brasil que existem N possibilidades de utilização e literalmente nós brasileiros nós vamos ter que nos adaptar a ela aqui ao nosso uso a nossa rotina saber que de repente o que é bom porque muitas vezes o que é bom para eles lá talvez não seja tão bom aqui para nós brasileiros na nossa rotina então essa justamente é a palavra com relação a Dex nós vamos ter que se adaptar e obviamente como o Alonso bem disse tentar começar aos pouquinhos a utilização colocar aos pouquinhos a introdução dela e tentar ver se de repente ela funciona no qual o objetivo que a gente deseja e então obviamente agradecer aqui ao pessoal do Qualitas e agradecer ao Alonso Guedes que também aí está extremamente disponível deixou seus familiares aí todo esse tempo para estar e sei que está com um filho pequeno e está aqui falando com a gente passando a sua experiência Alonso muito obrigado uma boa noite ou bom final de tarde para você aí e uma boa noite a todos que nos assistem é isso aí então finalizamos hoje o Papo Vete que foi um especial internacional aí sobre a Dexmedetomidina já convido vocês para participar do nosso próximo programa a gente já tem o encontro marcado então no dia 8 de setembro às 20 horas também ao vivo no nosso canal do Youtube é o Papo Vete especial Oncologia o tema as inovações nos tratamentos quimioterápicos quem vai ministrar essa palestra para a gente é o professor doutor Carlos Eduardo Rocha não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Youtube seguir o Instituto Qualitas em todas as nossas redes sociais desejamos a você uma ótima noite muito obrigada pela audiência e até a próxima com mais um Papo Vete e até a próxima e aí Legenda por Sônia Ruberti